Paraíso Perdido, em laudo de exame pericial, revela que dono de pousada cometeu suicídio em Jaguaripe e documento foi assinado em janeiro, veja os detalhes. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. O laudo do exame pericial apontou que o empresário Leandro Troes cometeu suicídio dentro de um dos quartos da pousada Paraíso Perdido, em Jaguaripe, no Baixo Sul da Bahia, em fevereiro do ano passado. A produção da TV Bahia teve acesso ao documento. A TV Bahia entrou em contato com a Polícia Civil, para saber se mesmo com o resultado do laudo, que foi assinado no dia 19 de janeiro deste ano, a esposa de Leandro Leandro Troes, Shirley da Silva Figueiredo, presa no dia 9 de maio, continua sendo considerada suspeita de envolvimento na morte do marido. No entanto, não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem. Shirley foi detida por descumprir as medidas de prisão domiciliar. Ela já havia sido condenada a nove anos de detenção por participar de um crime de extorsão mediante sequestro, junto com o marido, em 2001. A viúva do empresário estava em prisão domiciliar e fugiu após a morte do empresário, ocorrida em fevereiro deste ano. Leandro foi encontrado morto dentro da própria pousada, que fica em Jaguaripe, no Baixo Sul da Bahia. A polícia acreditava que Shirley tinha envolvimento na morte do então companheiro, e informou que a prisão dela iria ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte do empresário. No dia 12 de maio, Shirleyley teve a prisão temporária mantida pela justiça. A audiência foi virtual e aconteceu na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente, Derka. Participação de Maquela Bastos Maquela Bastos, amiga de Shirley, teve a prisão temporária decretada no dia 14 de março, por suspeita de também ter envolvimento na morte de Leandro. Ela foi encontrada na cidade de Aracaju, em Sergipe, no dia 24 de março, e transferida para Salvador no dia 11 de abril. A investigada foi solta no dia 22 de abril, porque a justiça decidiu não manter a prisão dela, por falta de provas. Na época, o Jean teve acesso ao inquérito policial onde Maquela revelou que teve um relacionamento amoroso com Shirley. Ela disse ainda que Leandro sabia da relação. Entenda o caso. Leandro Troesch, dono da Paraíso Perdido, foi encontrado morto dentro de um dos quartos do estabelecimento, com marca de tiro na cabeça. Ele também já havia sido preso e condenado a 14 anos de prisão por crimes de sequestro e extorsão cometido em 2001. Este ano, ele estava em prisão domiciliar na pousada, assim como Shirley. Em depoimento à polícia, a viúva disse que estava no banheiro e somente ouviu o barulho do tiro. Dias depois da morte de Leandro, no início de março, Marcel da Silva Vieira, conhecido como Billy, que era o braço direito do empresário, foi assassinado a tiros e tinha marca de golpes de faca no corpo. Ele era uma testemunha fundamental na investigação. Marcel, que tinha envolvimento com drogas, foi morto no dia 6 de março, às vésperas de ser ouvido pela polícia, no distrito de Camaçandi, que também fica em Jaguaripe. O homem, que era funcionário de confiança de Leandro, prestou depoimento logo após a morte do empresário, mas seria ouvido, mais uma vez, no dia 7 de março. O delegado Rafael Magalhães, que investigava o caso, afirmou que o cofre da pousada foi esvaziado e que o local do crime foi alterado, após a morte de Leandro. Informação do portal G1